E aí, acaba lá eles passando, amanhã tem mais uma competição. E aí, a gente vai jogar, ó, 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 ó. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Onde meu amigo Luiz Felipe O filho de Carlinhos Santos Gravou um pouco pra mim dos bastidores Da vaquejada do parque Que bebe parque show, etapa do PEPB E amanhã começa de 6 horas Da manhã, classificação, acesso Estrela, feminino Master E às 9 horas Pontualmente 9 horas Começa a classificação profissional E a boiada vem tudo do Maranhão Então vai ser boiada pesada Por que galera? Eles botaram profissional e acesso Como são 650 cartões Semas limitadas Pra não acabar muito rápido o dia Pra ficar mais organizado Ele acrescenta mais Pra ter um tempo melhor